Eu vou começar minhas investigações sobre da onde que vem então a produção desses ecossistemas emergentes nesses maciços costeiros. Eu comecei a pensar justamente que a história desses dois maciços vai ter um papel direto na produção desses ecossistemas emergentes. Então, a história desses dois maciços está diretamente relacionada com o processo de urbanização e as trajetórias ambientais desses dois maciços costeiros. Então, a configuração de ecossistemas emergentes é o resultado provisório de diferentes trajetórias ambientais, diferentes caminhos históricos de mudança da fisionomia da estrutura e da funcionalidade ecossistêmica sob o manejo humano. E que o progredir da urbanização em seus ritmos e direções espaços temporais explica muito do caráter e da intensidade das pressões antrópicas históricas e atualmente exercidas sobre os dois maciços florestais. Então, a ideia foi tentar entender de que forma houve, se existe uma relação entre os ecossistemas emergentes atuais presentes nas paisagens da Pedra Branca e da Tijuca e se isso se relaciona com o processo histórico de transformação da cidade no que tange processo de ocupação e transformação desses dois maciços. Então, com o auxílio do meu colega Diogo Cabral, que também está trabalhando nesse projeto comigo, a gente criou essa evolução histórica da expansão urbana a partir de bilhaça, que mostra, então, no final do século XIX, uma ocupação incipiente, próxima ao centro do Rio de Janeiro e já indo em direção, a parte central do Brasil, para a Zona Norte. Já dando um salto aqui no século XX, no século XX, a gente vê uma expansão da rede urbana, principalmente no eixo norte, noroeste e um pouco para o sul e a porção oeste da cidade ainda com uma ocupação incipiente. Nesse momento, Magalhães Corrêa estava começando a visitar essa região e escrevendo a sua obra serve sobre o sertão carioca, em que designa, então, essa porção oeste do Rio de Janeiro como uma área ainda de fronteira com total potencial de produção agrícola que, inclusive, abastecia a cidade nesse momento e que mantém relações de abastecimento da cidade, principalmente dos mercados locais, em Vargem Grande, Vargem Pequena e Campo Grande. Então, a gente vê, então, a evolução da cidade só na segunda metade do século XX, que efetivamente a Zona Oeste passa a ser ocupada e que, então, a ocupação efetiva das porções mais elevadas do Maciço da Tijuca tem uma história completamente diferente da ocupação do Maciço da Pedra Branca. Não é por menos que, não é à toa que, até o final do século XIX, a Pedra Branca estava produzindo carvão para a cidade, enquanto que no Maciço da Tijuca já estava ocorrendo um processo de reflorestamento devido à escassez de água, por conta das atividades de plantação de café que tinha na região. Então, a ideia é de que, devido à sua posição e configuração, o Maciço da Tijuca participou ativamente do processo de urbanização carioca desde seus primórdios. Então, desde o início do processo de urbanização, o Maciço da Tijuca já se encontrava como mais proximal à região central, então, tendo uma relação mais direta com o abastecimento do núcleo central da cidade. Durante toda a Era Colonial, o Rio Caraco foi a principal manancial de água que botava a cidade e, com a expansão do cultivo de café nas encostas da sua bacia, a partir do final do século XVIII, o desmatamento começou a prejudicar a captação pluvial e, consequentemente, o abastecimento hídrico da população urbana. Então, a gente já conhece essa história, a gente sabe que houve uma escassez de água e que, justamente, deflagrou uma urgência em se proteger as florestas, as encostas do Maciço da Tijuca e que, nessa imagem de Stanley do século XIX, mostra as plantações de café na Serra da Carioca e na porção da gávea. Então, que no século XIX, a partir da escassez hídrica, houve a intenção, a motivação de reflorestar as encostas da bacia do Rio Carioca e, até o início da década de 1890, foram plantadas quase 130 mil mudas, abrangendo uma área total de quase 170 hectares. Então, para quem não conhece um pouco mais da história do Maciço da Tijuca, é um mito que, primeiro, que o Maciço inteiro foi desmatado, isso não é verdade, deve ter vários remanescentes florestais que permaneceram nessa época, inclusive, como fontes de propágos para esse processo de regeneração assistida, que depois deixou-se como processo de regeneração natural e, segundo, que não foi o Maciço da Tijuca por inteiro reflorestado, porque não haveria como reflorestar um Maciço desse tamanho em alguns anos de esforço de reflorestamento. Foi criado, então, a partir desse esforço, o decreto de a criação de florestas protetoras da Tijuca e das Paineiras, que pode ser considerada como a primeira área protegida do país, justamente com esse intuito de proteger as nascentes e também oferecer um retiro arborizado nas montanhas das populações mais afluentes. Então, a gente já começa, então, a perceber no século XIX, no final do século XIX, uma revalorização desses espaços verdes que foi visto como importante, não só como protetores dos mananciais e recursos hídricos, mas como um espaço para retirar-se e apreciar-se a natureza. Bem, atualmente, então, a gente tem uma questão que é o que mais me interessa hoje em dia. Na verdade, não é tanto o processo histórico, que é fundamental para a gente entender como se constituem esses ecossistemas emergentes, mas justamente o papel que a jaqueira tem dentro do Parque Nacional da Tijuca como uma espécie que é considerada invasora a partir de uma noção de que ela está cada vez mais ocupando as encostas do Parque Nacional e que isso tem se tornado um problema. A questão é que a espécie foi provavelmente introduzida nas encostas de maciços como uma das espécies de florestamento na década de 60 do século XIX e que isso já, então, a presença dessa espécie, ela precede a própria noção de Parque Nacional da Tijuca, que só foi criada na década de 60 do século XX. E a história da jaqueira é um pouco curiosa, ela foi introduzida no Brasil, primeiramente na Bahia, no final do século XVII e só há 50, 100 anos depois que ele chegou no Rio. Ela tem origem... Oi? Ela tem origem, então... Ela é uma espécie da Índia e que foi introduzida justamente como um recurso alimentar alternativo, justamente pensando-se na alimentação da população escrava que tinha na Bahia. É interessante que um naturalista que viajou naquela região da Bahia descreveu o padrão fenológico dela de fluorescência em julho e agosto, onde se cultiva no Rio de Janeiro, mas que ainda é raro, e que é trivial na Bahia, porém ele não sabia se era indígena ou não. Ele não sabia nem o status se era exótica ou não essa espécie, que depois foi visto que, certamente, não era uma espécie nativa. Então, a questão... Perdão. É... Aqui a gente tem uma gravura, uma litografura do Márcio da Tijuca, então, mostrando, provavelmente, esses indivíduos que, hoje em dia, apresentam quase um metro de diâmetro e algumas porções do Márcio da Tijuca, foram introduzidos em porções elevadas da encosta e, por essa sua característica de síndrome de dispersão, que a gente fala que é como ele dispersa os frutos, barucuria, vem da ideia de que a própria ação da gravidade faz com que os frutos caem, se despatifam no chão e que as sementes são dispersas, G muitas vezes rolando, encosta abaixo. Então, ela tem um padrão de ocupação... Ela tem um padrão de ocupação diretamente relacionado a essa forma de dispersão das suas sementes, que está também relacionado com os eixos de drenagem do Márcio da Tijuca. Então, hoje em dia, quando a gente caminha, então, o Márcio da Tijuca, a gente encontra várias porções que encontram essa elevada dominância da jaqueira, principalmente em porções onde existe uma concentração de eixos de drenagem e solos um pouco mais planos permitindo o acúmulo de propagos dessa espécie, formando, na verdade, então, uma ampla área, um berçário de indivíduos jovens que vão suceder os seus pais e acabam gerando, então, uma paisagem dominada por jaqueiras. A controvérsia da jaqueira é o seguinte, que apesar de ela ser classificada como invasora no parque, por esse estudo, o meu amigo Rodrigo Abreu, na dissertação de mestrado dele, verificou que, justamente, existem várias porções da Márcio da Tijuca com alta dominância, só faltou ele, efetivamente, via experimentação que se faz na ecologia e na biologia, mostrar que, efetivamente, está sendo deslocada a biodiversidade nativa em função da jaqueira, isso ainda não foi efetivamente comprovado. O contraponto para isso, que apesar de ela ser vista biologicamente como invasora e maléfica para as espécies nativas, ela serve como alimento para as espécies nativas. Aqui a gente tem uma imagem do macaco prego se alimentando, então, da polpa desse fruto. E essa cobertura florestal ajuda a manter importantes serviços, não serviços ecossistêmicos, como a manutenção de infiltração da água, aumento da matéria orgânica no solo, quando a estratificação é complexa da estrutura da vegetação, são características importantes. E a minha pergunta, quando eu ainda tenho muito a se estudar sobre a jaqueira, eu estava em uma reunião do Plano Gestor do Parque Nacional da Tijuca e tinha um grupo bastante diversos, biólogos, geógrafos, ecólogos, tinha até um antropólogo lá perdido. E uma das questões que foi levantada é justamente que não se sabe ainda qual é o padrão de distribuição da jaqueira. Nem na Floresta Tijuca, nem no Brasil se sabe bem onde ela estava correndo. Sabe-se que alguns parques nacionais apresentam a sua presença com altas densidades, mas que é quase como se fosse uma cultura dentro da noção dos biólogos, amigos meus, ecólogos, conservacionistas, de que inerentemente essa espécie não é boa por não ser nativa. Ela está achada como algo ruim à biodiversidade local simplesmente por não ser nativa, apesar de que, em situações como na borda da Floresta Tijuca, ela acaba servindo como um tampão, tampão contra a invasão de outras espécies que poderiam ser ainda mais, digamos, perniciosas, poderiam levar, deflagrar processos ainda piores em termos de degradação desse ambiente. Um exemplo disso é o capim-colonião, que não só altera a composição do ambiente, mas ele altera todo o funcionamento do sistema, ele acaba tornando o sistema pirofítico, ou seja, propício a pegar fogo. E a gente tem vários exemplos, então, no Rio de Janeiro, de ambientes que outrora foram dominados por capim-colonião e que esforços de reflorestamento, mesmo usando uma espécie exótica, como a leucena, mostra essa valorização da substituição de um ecossistema novo, emergente, que é um ecossistema dominado por um capim exótico, por um ecossistema dominado por uma espécie exótica, porém arbórea que, pelo menos, emula melhor a estrutura florestal mais semelhante ao ecossistema original. Bem, então, só para terminar aqui, para mostrar o que eu venho fazendo, estou simplesmente baseando minhas ideias em proposições. Uma grande parte da minha pesquisa, efetivamente, vem a cumprir com a primeira pergunta que eu fiz no plano diretor, onde é que se encontra Jaqueiros? É muito difícil de mapear essa espécie por imagem satélite, porque, em termos de cópia, ela não tem uma resposta espectral diferente de outras cópias de árvores, pelo menos não com o conhecimento que eu tenho de censuramento remoto. Então, é necessário, efetivamente, entrar na mata, entrar nessa paisagem florestal e mapear, ponto por ponto, efetivamente, onde é que estão ocorrendo essas áreas Jaqueiras. E, obviamente, como eu não só estou procurando Jaqueira, mas estou procurando por as histórias escondidas por trás da floresta, como o Rogério vem fazendo no nosso Cinto da Pedra Branca, eu venho encontrando, na verdade, várias carvoarias abandonadas, com vestígios de carvão, talvez até mais antigos que as carvoarias da Pedra Branca, justamente porque essas daqui são muito próximas ao que já estava sendo utilizado a crescente organização da cidade e, provavelmente, foram abandonadas, essa atividade sendo relegada, então, para o nosso Cinto da Pedra Branca. Mas é interessante perceber também, nessa paisagem, a gente tem não só a presença de carvarias, como uma outra coisa que eu acho que o Rogério não mencionou na apresentação dele, que é a presença de figueiras centenárias que têm uma ligação direta com uma valorização cultural por diversas tradições, tanto afrodescendentes como católicos valorizam a figueira e, em várias partes que a gente vê que a mata foi transformada, a gente se depara com uma figueira com mais de um metro de diâmetro, mostrando, justamente, então, uma árvore que vai se servir como ponto de nucleação para acelerar o processo de finalização do tecido florestal em vários pontos. A gente percebe isso e a gente tem aqui esse pontinho vermelho, que é uma carvaria que a gente tem numa área que, por muito tempo, foi considerada como o clímax, em termos de sucessão florestal, do Márcio da Tijuga, que é a Mata do Pai Ricardo. Acho que quem fez geografia aqui conhece, já ouviu falar dessa mata. Recentemente, o Jequitibá, histórico, que tinha lá com quase dois metros de âmbito, caiu, tombou, devido a uma morte natural por cupim, deu praga, enfim. Mas a gente tinha, simbolicamente, a representação desse indivíduo arbóreo de uma espécie que é uma espécie de crescimento lento, uma espécie clímax, como emblemática para toda uma mata, representando como seria, então, um vestígio de um ecossistema histórico. Só que nele mesmo encontramos ao lado, 20 metros do lado, uma carvaria antiga, mostrando justamente que, mesmo lá onde existem árvores de grande porte, a mata foi utilizada. Isso não quer dizer que essa utilização tenha um engano. A questão é que a gente não entende como é feito o trabalho do carvoleiro. A gente ainda está desvendando isso. Uma coisa que fica clara na atividade do carvoleiro, eles não desmatam a área inteira. É impossível manejar árvores com diâmetros muito elevados. Não faz sentido tentar manejar isso. O gasto calórico para derrubar uma árvore de grande porte, para abrir ela com punha e conseguir extrair tamanhos, pedaços do tronco com o tamanho necessário para fazer a combustão lenta, que é para a produção de carvão, não vale a pena. Então, eles produzem o que a gente chama de paisagens de árvores remanescentes, por todos os maciços. Então, só para encerrar aqui e deixar a palavra do Filipe, acho que já me passei um pouco mais de tempo. A gente tem aqui, então, a paisagem atual de uma cidade de Juca, do Rio de Janeiro, e a gente vê, então, como a cidade e as florestas estão completamente tremeadas. A gente tem o orgulho de falar que o Rio de Janeiro é uma cidade em que as montanhas, as florestas têm um papel predominante, importante, dá uma beleza cênica à cidade. e a gente esquece de perceber que, na verdade, não é só a cidade que está cheia de floresta, mas também a floresta que está cheia de vestígios da cidade, de vestígios de uso, de transformação dos legados que a gente tem percebido aí. Obrigado. Obrigado. Gente, boa tarde. Obrigado. Olha só, eu... Isso aqui é um assunto... Quem me conhece aqui, quer dizer, quem são meus alunos, professores, etc., etc., é meio estranho esse assunto aqui, porque eu sou professor de geoprocessamento, de geotecnologias, e isso aqui é uma certa disfunção, assim, no primeiro falar. Então, eu preciso dar uma explicaçãozinha básica do que é isso. Quer dizer, quem me conhece há mais de 25 anos sabe que isso é bastante normal, mas quem não me conhece, realmente, isso é uma abstração. Então, eu desenvolvi, na época de graduação aqui na PUC, um trabalho voltado com a ideia do autoabastecimento comunitário com hortas orgânicas. Então, esse trabalho tem uma história interessante, que foi bem desenvolvido, e, há dois anos atrás, eu fui à Universidade Loyola de Chicago e, para o meu susto absoluto, eu chego lá e vejo um trabalho muito parecido com o meu, feito em tempos anteriores. Então, isso, de alguma forma, me provocou um pouco, porque eu vi uma réplica, uma tentativa de replicância dessa mesma linha de autoabastecimento urbano, comunitário, orgânico. E, estranhamente, quer dizer, esse trabalho ficou no passado, ele não foi, ele aconteceu a nível de sociedade, mas não aconteceu a nível acadêmico. Eu não havia publicado absolutamente nada. Em função dessa relação com Chicago e de uma tentativa de estabelecer uma cooperação de pesquisa, eu tive que fazer um artigo sobre esse trabalho. Então, isso, de alguma forma, me trouxe de volta os pensamentos da minha época de aluno da Amazonas Geografia. Então, eu, em função da publicação que eu fiz, eu achei válido eu fazer uma pequena apresentação disso, apesar de isso estar realmente, hoje, na minha vida atual, não faz parte absolutamente nada da minha vida atual. Então, eu fiz esse texto, ele acabou de ser publicado, tem 15 dias, quer dizer, uma revista relativamente boa, e que isso me dá a base, não é, para que a gente consiga estabelecer essa relação de cooperação com a Universidade de Chicago, Loyola de Chicago, que é também uma universidade jesuíta. Eles têm uma situação muito parecida com o campus da PUC, que eles têm um, nós aqui, não sei se vocês sabem, mas a gente tem um campus fora, externo daqui, que é em Tinguá, e ali você tem a possibilidade de ter uma produção interessante de olirículos. Então, nesse contexto que eu propus um certo tipo de cooperação, daí o motivo de ter feito o artigo. Então, eu vou tentar, de alguma forma, para os que não conheceram essa história toda, é tentar trazer o que aconteceu. Isso aí surgiu aqui na PUC, a gente vinha num trabalho... Eu até... o Rui Moreira não tem, não, tá? Ele foi o culpado, porque eu precisava de um professor que me desse o aval para que a coisa se desenvolvesse em termos de convênios, etc. E foi em 1998 que a gente montou um grupo de trabalho aqui dentro, envolvendo três, quatro apartamentos, basicamente engenharia, desenho industrial e geografia. E a gente começou a pensar o que seria, na verdade, as hortas comunitárias. Como é que elas deveriam funcionar? Quer dizer, que tipo de perspectiva, que tipo de característica essas hortas teriam que ter? Porque a ideia da horta familiar, horta comunitária, sempre foi uma coisa muito posta numa dimensão, eu diria, quase que infantil. Filosófica, teórica, né? É uma coisa muito bonitinha e tal, mas é uma brincadeira de criança que, na verdade, ela não tem capacidade e estrutura de abastecer, por exemplo, uma cidade como Rio de Janeiro. Então, sempre houve um certo deslocamento, quer dizer, era uma história antiga na agricultura orgânica como uma coisa feita-se há muito tempo, que isso aí tinha que acabar, de alguma forma, porque a realidade, o crescimento populacional exagerado, a demanda das cidades demandavam uma coisa mais técnica, mais profissional, que as hortas não teriam a menor capacidade de cumprir esse tipo de discurso. Então, nessa percepção, a gente criou um projeto chamado Projeto Moipo, bastante audacioso, eu acho que quando a gente é novo, a gente é abusado, e faz umas coisas assim, bastante fortes, chamava-se Modelo Urbano Ecológico de Produção de Hortaliças, uma coisa bastante, pela idade que eu tinha, pela ingenuidade, a gente tinha coragem de fazer essas coisas. Isso daí, evidentemente, eu fiz uma horta aqui, onde a gente tem o Milton Santos, aquilo ali era uma hortinha. E eu era um problema aqui dentro, porque eu queria fazer horta, fazer horta aqui dentro da PUC, então era um problema. Aí, no final das contas, com o apoio do Rui Moreira, no caso do departamento, que tinha que assinar, eu consegui fazer um convênio com a Escola de Horticultura Vanceslau Belo, na Avenida Brasil. Na verdade, estava tendo que eu saísse daqui, para não continuar a pressão, tinha a minha ampliação, eu queria fazer uma horta no estacionamento, umas coisas que a universidade tinha outras funções. Então, me mandaram lá para a Avenida Brasil. E isso foi interessante... Não é? Tá certo. Aí, a gente ficou lá na Avenida Brasil, tentando identificar como que... Quer dizer, como é que a gente poderia, de alguma forma, tornar essa visão mais simplória, bucólica da horta, como uma coisa produtiva, uma coisa com capacidade real de produção, em termos de econômicas e em termos de sustentabilidade solo. Porque a gente vive uma grande fantasia de que o solo se perde, se deteriora de forma constante. A gente estava perguntando... Será que se eu pegar o mar e fazer um cultivo orgânico, contínuo, eu vou conseguir produzir 15, 20 anos no mesmo lugar? É uma boa pergunta, né? Isso aí, de alguma forma, se consolidou, estranhamente. A gente realmente conseguiu ficar lá. A gente ficou cinco anos pesquisando lá dentro. Aí, isso aí virou, tá? A gente conseguiu aí, de novo, numa generosidade política enorme, enorme, da minha parte, mas sempre com muito desejo, né? A gente acabou implementando, conseguimos implementar, dentro da prefeitura do Rio de Janeiro, um programa de hortas comunitárias, chamado Rio Hortas. E, também, nas coincidências históricas da vida, né? O secretário, na época, que não era secretário, a subintendente de meio ambiente, era o Valcácer. O Fernando Valcácer, que hoje trabalha comigo no NIMA, mas, na época, não havia nenhum vínculo. E ele gostou da ideia e a gente implementou, de fato, nesse espírito criativo da ideia, um programa de governo chamado Rio Hortas, que durou 15 anos, alguma coisa assim, né? Com resultados um pouco questionáveis, muita manipulação política e pouca respeitabilidade aos princípios que tinham sido identificados a nível de pesquisa no projeto Moepo, né? Então, eu... Então, veja só, esse rural aqui não está bem conceituado, tá? A discussão aqui é muito mais ampla. O rural aqui, eu chamo... O sistema de abastecimento, por exemplo, que a gente tem em algumas regiões altamente concentradas de produção de oleias. Eu estou falando de hortaliças, tá? Estou me concentrando nisso. Então, você pega aquela região serrana de Friburgo e Teresópolis, você tem ali toda uma dinâmica que, de fato, abastece 30% da produção do Rio de Janeiro, né? E, hoje, a grande... Na época, talvez hoje se repita isso, você tem esses nichos, né? Esses locais de alta especialização em termos de produção de hortaliças, né? E essas unidades, até hoje é bastante assim, elas se caracterizam por algumas coisas, né? Uma delas é a ideia da absoluta homogeneização, né? Então, você tem um número específico de culturas que você é capaz de plantar essas culturas em qualquer lugar, tá? Então, você não visualiza a individualização do espaço, não visualiza a individualização da espécie. Então, você vai... Trata quimicamente o solo, ou seja, adequa o solo ao que você quer plantar. Todas as reações biológicas, em termos de reação a isso, você abaixa com agrotóxico, né? O homem perde a relação planta totalmente, ele vê um receituário produtivo, ele aplica o defensivo, ele... O padrão de irrigação é determinado em função da cultura, ele planta um hectare com uma única cultura, e isso aí se adaptado a um macro modelo de absorção, a gente tem os mercados de produtores, que você só consegue vender no mercado de produtores num caminhão, um caminhão pressupõe um hectare, tá? Então, você tem uma homogeneização absoluta da produção, um deslocamento do homem na relação com a planta, tá? Um domínio absoluto da mecanização, irrigações generalizadas, defensivos químicos e agrotóxicos, né? Então, você, de alguma forma, homogeniza absolutamente a produtividade, né? E isso é o rural, né? Nós olhando o urbano, falamos, meu Deus, que interessante, né? Se eu vou fazer hortas no urbano, algumas características se alteram brutalmente. O que que me interessa ter em pleno Rio de Janeiro um caminhão de alface? Absolutamente nada, né? Se eu pretendo fazer uma horta no Rio de Janeiro, né? Então, essa horta tinha que ter um outro tipo de concepção. Então, essa concepção, diferentemente do hectare, ela tem que trabalhar com o metro quadrado, que é a realidade que a gente tem aqui no urbano, né? Você não tem grandes áreas. Esse metro quadrado, ele tem que ser, quer dizer, na verdade, a horta como um todo, uma horta tradicional em meio rural, lá na região serrana, eu tô com medo do uso do rural aqui, porque ele foi muito discutido. Então, esse rural, especificamente ali na área, ali no topo da montanha do Rio de Janeiro, né? Na região serrana, basicamente. O conceito básico do uso do agrotóxico é que existe um negócio chamado tempo de carência. Então, eu aplico o remedinho, tá? E eu consigo, em função disso, tá? Respeitando o tempo de carência, vender a minha produção, tá? E se eu tenho uma horta no meio do urbano, tá? Isso vira uma absoluta maluquice, entende? Porque as pessoas estão perto. Então, eu não posso jogar defensivo, e o defensivo bate no ventinho, entra na janela da minha casa, tá? Então, a gente imaginou que uma horta urbana, tá? Ela teria que ser baseada no metro quadrado, baseada em técnicas orgânicas de cultivo que tirassem o uso do agrotóxico defensivo, e ela teria que ter uma característica interessante, ela teria que ser capaz de ter produções contínuas e diversificadas, tá? Então, como é que a gente caracterizou as hortas urbanas? Como desafio técnico aí, isso é decorrente do projeto Moeco. Uma horta urbana seria uma horta comunitária, seria uma horta de produção contínua, baseada na diversidade, tá? e técnicas orgânicas de cultivo, tá? Então, basicamente, o trabalho que eu desenvolvi durante quatro anos na Escola de Cultura do Vanceslau Belo, foi tentar visualizar se essa hipótese era consistente, tá? Então, esse foi o contexto do nosso trabalho, né? Evidentemente que eu sou um cara, eu tenho a cabeça bastante organizada, né? Não é que organizada, eu tenho uma visão, como é que se fala? É, racionalizada, né? Eu sou virginiano, né? Então, é o seguinte, então, se a produção contínua, se a produção contínua, ela é uma meta, como é que a gente vai viabilizar isso, tá? Então, a gente criou uma série de conceitos bastante interessantes, que de alguma forma deram suporte ao planejar a produção, tá? Então, a gente identificou, como a gente tem o hectare gigantesco, como unidade de plantio na área rural, a gente identificou uma unidade muito menor, 10 metros quadrados, 5 metros quadrados, com uma unidade mínima de plantio, tá? Então, eu vou ter sempre numa... Num módulo, eu tenho uma cultura com uma determinaridade. As culturas, elas, no seu decorrer de crescimento, do tempo, você faz atividades. Aí, a gente criou um outro conceito ligado ao módulo, que era série de tratos culturais. Ou seja, se eu planto uma planta hoje, daqui a 2 semanas, eu tenho que fazer um determinado trato rural, daqui a 8 semanas, eu faço outra, daqui a 10 semanas, eu colho, né? Ligado a isso, tá? Em vez de se imaginar uma horta, a gente criou um conceito interessante, que é o tabuleiro de xadrez, onde a gente tinha canteiros, cada canteiro composto por módulos, cada módulo com um número, então, um endereço, e a gente começou a conseguir estabelecer... A gente jogou meio pesado, a gente desenvolveu um software, né? Junto com o pessoal da Engenharia Elétrica e da PUC, e esse software, ele era capaz, com um conceito à frente, ele era capaz de gerar produção contínua. Porque é o seguinte, se eu quero ter um pé de alface, um metro quadrado de alface toda semana, eu, inevitavelmente, vou ter que plantar toda semana pé de alface, tá? Só que quando eu chego na sétima semana consecutiva, eu passo a ter o que a gente chama de uma tripa, tá? Alface com idade zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Então, a gente criou um conceito chamado série de produção contínua de uma cultura, né? Então, se eu quero produzir alface toda semana, eu tenho que ter sete módulos, tá? Com a diferença de uma semana de um para o outro. Ligando a série de tratos, atrás, como eu tenho culturas em todas as idades, eu vou ter tratos culturais todos os tipos, todas as semanas, tá? Então, a gente conceituou a horta como uma matriz de produção contínua, com módulos identificados, onde, em cada módulo, eu teria uma cultura com uma idade, teria dentro da horta um conjunto de sequências que representavam o meu planejamento de produção, tá? No caso aqui, eu estou expresso três sequências de produção contínua. Alface, cenoura e beterraba, tá? Cenoura, 14 semanas, beterraba, 10 semanas. É incrível, esses assuntos são tão antigos que eu não falo isso nunca. Alface, sete semanas. Se você olhar a matriz de cima, essa daqui, tá? Você tem espacializada a semana 23 do ano. Então, você tem, em cada módulo, culturas de diferentes cidades. O resultado prático disso aqui é que você explode toda semana um módulo de alface, um módulo de cenoura e um módulo de beterraba, tá? Garantindo a continuidade da produção. E o mais importante, que isso tudo está dentro de um módulo geográfico, de um espaçozinho, tá? Isso aí é um exemplo interessante. Como é que é feita a irrigação? A irrigação é uma ação em função de uma idade, de uma cultura. Então, você mecaniza a irrigação porque você tem uma planta com a mesma idade, joga tudo água. Então, o produtor, o cara que está plantando, não tem acesso a isso. É uma formulazinha, tá? Então, a cultura do alface, você tem que molhar tanto, tanto, tanto mais, porque ele vai ver a quantidade de umidade no solo e liga a irrigação, tá? Nesse caso aqui, você tem 30 e poucos módulos com plantas em todas as idades e todos os tipos de planta. Então, não há como homogeneizar a irrigação. Então, você estabelece uma relação extremamente pessoal do indivíduo com a horta. Então, você tem um sistema de planejamento por trás, mas a relação se faz na ação do indivíduo, na sua percepção com a planta, né? E, consequentemente, com o solo, tá? Então, a primeira história foi se conseguir ter um modelo de produção contínua baseado aí em tecnologia, tá? Mas, essa tecnologia, o filtro dela era a percepção do indivíduo frente à planta e ele reagia, né? Frente à planta, o planejamento estava por trás, mas ele tinha a sua pessoalidade, tá? Na relação. Então, a gente evoluiu um pouco, da época que a gente estava no... lá na Vances Laubela, a gente tinha que ter alguma coisa mais concreta, porque eu realmente era ingênuo a ponto de achar que a cidade do Rio de Janeiro inteiro ia ter hortas pela cidade toda, principalmente no eixo da Vida Brasil, né? Que você tem vários pontos. A prefeitura, na verdade, gostou da ideia, porque eram pessoas deslocadas que estavam em um condomínio altamente concentrado no meio do nada, né? Então, a ideia de você fazer uma horta comunitária ali era interessante. Tanto que eu podia ficar com uma horta pequenininha. Então, eu imaginei uma horta grande, tá? Então, eu consegui montar na Escola de Horticultura Vansanis Laubela, quatro anos depois, uma horta piloto, tá? Com 2.500 metros quadrados, uma área, um quarto de hectare, uma área pequena, composta por 140 molos e um metro por 10 metros. E nessa horta, bastante grande, né? A gente tinha um modelo de produção, ela funcionava com quatro hortelões, trabalhando em campo continuamente, e produzia... Eu tinha que, na época, o sistema de comercialização era complicado, a única forma que eu tinha de organizar isso era fazer um pacote, tá? Então, eu não vendia hortaliças, a gente tentou montar uma sacola de hortaliças, tá? Então, a gente conseguiu montar um sisteminha com 250 sacolas por semana, um quarto de hectare, uma área bastante pequena, tá? Com essas verdurinhas aqui que estão aqui embaixo, folhosas, raízes... Evidentemente que eu tive que fazer uma síntese, tá? Eu queria provar que o negócio estava certo, entende? Então, tomate é muito mais complicado, eu tirei, entende? Mas é viável, né? Eu tirei um monte de coisa. Então, a gente ficou com uma sacola, tá? Essa sacola, na Escola de Hortura, vocês lá, o Belo, nós produzimos continuamente isso durante cinco anos, tá? Ininterruptos, tá? Então, isso é um número bastante consistente em termos de, um, né? Capacidade de produção efetiva, tá? E, consequentemente, em termos... Porque o preço do mercado, né? Da hortaliça é baseado em aleatoriedade das mais loucas do mundo, né? O preço de mercado, né? Então, você tem oscilações enormes, né? Que tem a ver com oferta e demanda. No nosso caso, era tudo constante. Então, eu sempre produzia a mesma coisa, né? E tinha um custo fixo sempre igual, porque o número de funcionários era o mesmo, né? E, então, era interessantíssimo, porque na época do verão, por exemplo, a gente era altamente rentável, entende? Nosso custo era fixo. No inverno, a gente ficava com 10% de rentabilidade, né? O nosso lucro era menorzinho, né? O sistema é desconectado, né? Então, o verão, as verduras, o mistério da inflação, né? Ele sobe muito, claro. O clima é mais complexo, né? Então, você tem uma diminuição dessas macro unidades de produção, porque a horta, ela conseguia, pela essa homogeneidade do processo, você conseguia passar pelos extremos, né? Então, o verão, teoricamente, pra gente, era o motivo de aumento de produção, né? Em função da técnica específica que você é aplicando ali. Pra essa história toda dar certo, a gente tinha que pensar que não basta eu ter um sistema de produção contínua, eu tenho que conseguir que o módulo em si seja, de fato, contínuo, né? Então, quando eu falo de quatro anos produzindo, eu tô falando da mesmíssima área. Quatro anos produzindo continuamente, tá? Então, isso aí é sobre interessante. Então, como é que isso foi feito? Você pega o módulo, que é a unidade mínima, né? Então, a gente aplicou uma série de princípios. A primeira ideia era que o módulo era único. Então, a gente não plantava verdura. A gente manipulava solo, tá? A verdura era consequência disso. Então, se criou um limite físico, tá? Uns tijolinhos assim, como é aqui, né? Pra segurar a estrutura, porque as verduras, diferentemente das outras hortaliças, das outras plantas, milhas, etc., precisam de muita água. Então, se você não eleva o canteiro, você não tem drenagem, ela morre asfixiada. Tá? Então, você realmente precisa elevar... Toda hortinha tem um canteiro elevado. Aquilo é em função da drenagem. Mas aí, a gente botou uma lateral pra aquilo não ser movido. Então, não havia aração, havia superposição de uns, constantemente. Os plantios eram feitos nos módulos e com uma regrinha de troca de família, né? Então, plantava alface, uma família, depois plantava beterraba, e o sistema visualizava isso e organizava. Então, quando eu tinha uma sequência de produção contínua de alface, sempre que eu colhi o alface, ali entraria uma beterraba. Aí, da beterraba, entraria a cenoura. Cobertura morta, quer dizer, a gente tá no trópico... comenta Да mantenhaaaa comenta Gravamente na comenta comenta comenta